Vamos falar agora da audiência pública que aconteceu ontem à noite sobre a aprovação dos vereadores do Executivo na Lei 4.015 que autoriza a delegação de uma PPP para este fim em Três Lagoas. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, destacou a sequência desses projetos de modernização para iluminação pública. Confira. Realmente nós estamos cumprindo o rito de toda essa aplicação de uma parceria público-privada com a Prefeitura e alguma empresa vencedora de um processo licitatório para que a gente consiga realmente modernizar ainda mais o nosso município. Nosso município, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, iniciou todo um processo de macro-drenagem, depois pavimentação asfáltica e agora não há dúvida que a sequência desse desenvolvimento é a iluminação pública. E é através de toda essa parceria, dessa parceria público-privada que a gente vai conseguir modernizar, colocar as melhores lâmpadas de LED, avançar todo o parque iluminatório do nosso município e com isso realmente dar mais segurança para todos. Nós vamos aguardar, nós não temos como ter valores nem empresas porque tudo isso é um processo licitatório que primariamente vai passar por todos os ritos, sendo um deles a audiência pública. Então, conforme vai andando, é que a gente vai conseguir depois de vencimento de todo esse processo, ter as empresas parceiras. Qual é o próximo passo depois da audiência pública? Todo o entendimento para que seja feito e escrito o termo de referência para que você consiga aplicar todo esse processo no processo licitatório. Obrigado. Obrigado.